Saúde, pais! Que Deus abençoe a cada um de vocês. Quero compartilhar convosco uma palavra da parte do Senhor que se encontra no primeiro livro de Samuel, capítulo 7, versículo 12. Só a última parte do versículo que diz, Até aqui nos ajudou o Senhor. Amados irmãos, nós podemos observar, lendo o contexto da história, que os filisteus vinham de encontro ao povo de Israel é o povo, alguém vai até Samuel e clama, pede para que ele busque ao Senhor, não cesse de clamar ao Senhor em prol da vida deles, para que Deus lhe dê a vitória. Samuel clama ao Senhor, Deus lhe dá ouvidos, atende o seu pedido e o certo é que Israel vence os filisteus, bota o inimigo para correr, derrota o inimigo, a vitória é do povo de Deus. Pois bem, e Samuel então ele reconhece a grandeza e o poder de Deus, reconhece que a vitória, que o milagre, que as bênçãos a eles destinadas vinha da parte do Senhor. Então ele agradece de uma maneira, desta forma, dizendo, Até aqui nos ajudou o Senhor. E a Bíblia diz aqui, é interessante, e é salutar, nós ressaltarmos que os filisteus nunca mais vieram de encontro ao povo de Deus, a Israel, enquanto Samuel governou. Porque a mão do Senhor era com o Samuel. Veja só, quão grande vitória, quão grandes bênçãos o Senhor havia conseguido aquele povo através do seu servo Samuel. Pois bem, então ele não é diferente conosco. Nós também podemos agradecer e dizer, declarar que até aqui, até o presente momento, nos ajudou o Senhor. E você que aí está no celular, que talvez pense, Ah, mas eu tenho um problema tal. Entrega nas mãos do Senhor, e Ele vai te abençoar grandemente. O simples fato de você já estar vivo, já é um grande motivo para você dar honras e glória ao Senhor. Glorificar e exaltar o nome do Senhor. E o mais, Ele vai abençoar, vai fazer na tua vida. Então, como Samuel, eu, você, também podemos proclamar. Deus tem nos abençoado, Deus tem cuidado de nós, Deus tem nos dado vitória. E a honra e a glória é para o nome do Senhor Jesus. Tá bom? Que Deus te abençoe. Se você gostou desta palavra, se inscreva no nosso canal para ouvir mais palavras, para ser abençoado da parte de Deus. Ative o sininho, deixe seu joinha.